Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absolvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada nos seus passos Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, com meu sonho em um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma Mais alegria no meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra Pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e tenha saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e tenha saudade Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz A esperança é um dom